O nosso jovem ponto com o assunto de hoje drogas e claro com uma galera muito legal discutindo com a gente aqui falando sobre drogas. O que a droga pode fazer na vida de uma pessoa? No bloco passado a gente teve a presença do padre Jorge, agora o doutor William Najib aqui. Doutor William, e aí, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Legal, a gente está falando sobre drogas, os problemas que podem ocasionar e claro, tem muitos assuntos girando em torno disso, liberar ou não as drogas. O que isso pode trazer de consequências à liberação da maconha? Eu começo falando com o doutor Najib sobre essa tal liberação, liberar ou não, o que fazer? Olha, eu tenho escutado bastante gente entendida no assunto, até assisti uma palestra de um magistrado colocando que a guerra contra a maconha estaria perdida no mundo inteiro. Estados Unidos tentou acabar com esse problema na Colômbia. Quando ele começou, eram dois estados da Colômbia que eram produtores, viviam da exploração da coca. Cinco, seis anos depois, todos os estados já estavam vivendo disso. Então, uma guerra perdida. O Bill Clinton falou sobre isso, o Fernando Henrique Cardoso falou sobre isso. E uma síntese do que eles falaram foi exposto por esse magistrado. Então, ele começou a incutir nas pessoas uma reflexão. Será que não é o caso de liberar a maconha de tal maneira que o interessado, assim como adquire um remédio, tarja preta, assim como ele adquire uma bebida que pode fazer mal, assim como ele adquire o cigarro, ele não poderia comprar na farmácia, numa loja? Será que a gente não resolveria alguns problemas recorrentes dentro das delegacias? Muitas vezes a autoridade policial não sabe o que é traficante, não sabe o que é usuário. Às vezes há problemas realmente que criam uma grande ordem aí de consequências. Então, ele coloca. Será que a sociedade, será que o Brasil não pode pensar como a Holanda? Em Amsterdã você pode comprar. Na Califórnia, com uma receita médica, você pode comprar também. Por que que lá, países desenvolvidos, consideram uma permissibilidade de se adquirir? E o Brasil entende que não. E aí a questão de dois meses, a Anvisa liberou a importação da maconha para a produção de medicamentos, porque a maconha contém duas substâncias muito importantes para a produção de medicamentos. Então, nós não sabemos muito quem tem o poder de determinar. Isso é lícito, isso não é lícito, isso faz mais mal, isso faz menos mal. Então, precisa debater realmente isso para ver se a gente não consegue solucionar alguns problemas, ainda que num primeiro momento você tenha um boom. A liberação da possibilidade de você usar pode incutir no jovem uma curiosidade. Mas algumas pesquisas dizem que de início realmente há uma procura maior, mas depois ela se estabiliza porque perde o barato da novidade, da coisa que é proibida. Precisa refletir sobre isso, acho que é importante. Claro, muita reflexão, muita reflexão, não é, doutor André? Liberar ou não é uma questão muito delicada. Sim, é um tema que está em pauta, que vem sendo discutido. Eu conheço a palestra desse magistrado de Campinas que defende realmente essas ideias. Eu tenho algumas ressalvas, tenho um certo receio em relação a isso, porque nós vivemos num país de dimensões continentais, não é, Tuca? O Brasil é um país muito grande em que nós não conseguimos controlar sequer produtos que hoje são legalizados, como bebidas, como tabaco, como vários outros produtos que, não obstante sendo legalizados, eles ainda são objeto de comércio ilícito, eles ainda são objeto de tráfego, e isso traz uma série de consequências de ordem social e econômica para todas as pessoas. A questão da liberação da maconha é algo que precisa ser realmente muito mais compreendido e estudado, porque não é simplesmente liberar a maconha de maneira que ela possa ser vendida indiscriminadamente nas ruas. Mas o que se discute é o Estado assumir essa responsabilidade de produzir e de controlar a produção, de controlar o comércio e de permitir que as pessoas usem dentro de padrões e de limites. Então nós não conhecemos ainda, eu penso eu que nós não estamos ainda num nível de conhecimento avançado a ponto de compreender como que isso se daria na realidade. Me preocupa a ideia de que crianças possam sair da escola e se dirigir a um estabelecimento comercial onde há maconha à venda. Então essa ideia, sim, pura e simples, nos traz uma sensação de preocupação de quais são as consequências dos nossos jovens crescendo desde o início da sua formação intelectual, sabendo que a maconha é algo liberado. E nós sabemos, por estudos científicos também, que a maconha causa, ao mesmo tempo que alguns dos seus componentes podem ser usados em situações específicas para tratamento, ela também traz uma série de consequências de danos à pessoa. Então temos aqui a psicóloga que pode muito bem colocar isso. Então é preocupante essa ideia pura e simples da liberação. Por isso que nós precisamos compreender melhor e debater bastante. Sandra, qual a sua colocação em relação à liberação das drogas? Olha, eu acho que é um tema que a gente tem que colocar na nossa mesa de discussão, seja nas escolas, seja em casa, seja em programas como esse. Eu me preocupo como profissional que trabalho com isso. Hoje eu tenho visto que a maconha, tem uma pesquisa recente de Harvard, que a maconha, ela deforma o cérebro, ela atinge áreas muito importantes das emoções e da motivação. Os usuários, eles deixam de avaliar as situações, têm uma dificuldade de avaliar como positiva ou negativa uma situação e tomar uma decisão. Isso me preocupa. Hoje a gente sabe que quanto mais precoce o uso da maconha, enquanto adulto, ele pode desenvolver uma esquizofrenia, uma depressão severa. Então, eu acho que é uma questão polêmica. Eu não sei se o nosso país tem maturidade para isso nesse momento. Eu acho que é importante conscientizar os jovens. Quando eles falam, a gente é às vezes envolvido pelo grupo E, mas eles têm poder sim de falar, eu não quero isso para mim, esse caminho não é legal para mim, eu posso fazer escolhas e me responsabilizar por elas. A gente não sabe a vulnerabilidade que a gente tem diante de uma droga. Galera, como é que vocês encaram essa liberação da maconha? Por quê? O álcool é liberado, o cigarro é liberado, então está tudo bem. Beber um pouquinho não faz mal, fumar um cigarrinho não faz mal. E tem muita gente que diz, ah, fumar um cigarrinho de maconha só para relaxar também não faz mal. Como é que vocês encaram isso? A liberação, sim ou não? É, boa noite. Oi, boa noite, seu nome? É, Bárbara. Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, Bárbara. É, realmente eu acho que a liberação da maconha seria uma responsabilidade muito grande para algo que a gente não tem uma cultura, uma educação que fale, ó, é proibido isso, aquilo, às vezes as pessoas não têm estrutura familiar, a educação dentro de casa de que é algo ruim. Até tem, mas não tão forte quanto precisava. Eu acho que seria uma responsabilidade muito grande para uma cultura pequena, uma cultura muito pouca para algo muito grande. Alguém mais quer colocar a ideia? Você, oi, claro. Passando o nosso microfone. Oi, tudo bem? É, eu sou Marcela. Oi, Marcela. O doutor André falou da questão da liberação da maconha, que talvez o jovem, ele ia ter um acesso mais fácil, talvez, na farmácia, se houvesse a ligação. Só que o jovem tem esse acesso, seria só, mas aberto para as pessoas, porque a gente conhece amigo que usa, que pode fornecer essa maconha para a gente. Então, eu acho que essa questão de proibir, proibir, cria mais vontade de você experimentar. Sei lá, você quer saber ou não. Mas acho que essa questão, o jovem, ele tem acesso a isso, só seria mais explícito, entende? Alguém quer fazer uma pergunta para o doutor André, ou então para a Sandra, ou Ricardo? Você quer colocar alguma posição em relação a isso, André? Eu só queria dizer que realmente tem, o jovem tem acesso. Do mesmo jeito que ele tem acesso à cocaína, à pedra de crack, a uma arma, tem acesso a tantas outras coisas ilícitas. E nem por isso ele sai fazendo uso de tudo. O que me preocupa é só a ideia de que a maconha estaria liberada. E no nível de educação e de formação e de maturidade que nós temos, hoje no Brasil, nesse Brasil que não é o estado de São Paulo, é um Brasil enorme, com diferenças culturais e sociais enormes. Eu não sei dizer, e acredito que não, nós não temos esse preparo ainda para tratar isso em âmbito nacional. Por isso que é algo que nós precisamos discutir muito mais. Que o sistema hoje é um sistema ruim, que não funciona, que não resolve, tanto no aspecto da criminalidade, quanto no aspecto do tratamento de doenças, isso é inegável. A legislação precisa ser atualizada, precisa ser modificada. O Supremo está enfrentando isso aí num aspecto, não todo esse aspecto, mas num aspecto só. Mas eu acho que nós precisamos compreender um pouco mais o que é a legalização da maconha. Galera, vocês acham que a gente está preparado para realmente liberar as drogas? Oi. Meu nome é Jéssica. Oi, Jéssica. Olha, deixa o microfone bem assim posicionado para você, isso, legal. Eu acho que não, porque eu acho que o Brasil não tem estrutura nem política e nem social. Acho que a gente tem ainda muito a aprender, tipo, na educação, melhorar a educação, saúde. Olha, deixa bem direcionado para você, tá? Senão a gente não te ouve. Que, tipo assim, deveria ter mais estabilidade na educação e na saúde, coisa que a gente não tem. Igual mesmo a gente pode ver na TV, que falam que em hospitais faltam médicos, médicos, remédios em escolas. Tudo, né? A gente não tem educação. Não tem saúde, não tem nada. Não, não tem. É um país deficitário. Sim, e a corrupção está aí, a mostra, e eu acho que não tem base. Seria mais um problema? Dentro de tantos problemas que a gente vive. Se você legalizar, só vai piorar. Quem mais quer colocar a sua voz aqui sobre essa questão? O nosso país é um país de... Não é de 16 milhões de pessoas. É muito mais que isso. Então a gente não está preparado. É que a gente tem um país e dentro desse país a gente tem vários outros países, não é? Não seria mais ou menos assim? Exatamente. E eu acho que se fosse legalizado ia ter uma consequência maior do que não legalizado. Porque, assim, um país que tem cerca de mais de 100 milhões de pessoas, é... legalizando ou não, sempre vai ter as pessoas que vão usar, sempre. A droga é uma coisa que vai dar conscientização do jovem, de todas as pessoas. Mas sempre vai ter. Mas eu acho que se legalizasse ia ter muito mais o uso dessa droga. Muito mais. Vocês acham que a conscientização é um caminho para que o jovem não caia no mundo das drogas? Eu tenho uma pergunta para fazer. Para quem? Para o... Para o doutor William? Sim. Oi, então pode perguntar. Você disse que o Brasil está importando maconha para fazer remédios? Tem duas substâncias na folha da maconha que são importantes para a evaboração, para a fabricação de medicamentos. Então, assim, está sendo utilizado com autorização da agência sanitária, da Anvisa. Então, assim, alguém, as autoridades entendendo que para essa situação especialmente você consegue. Existe até permissão para a utilização da maconha em situação de dependentes internados. Não sei se vocês sabem, mas em algumas situações é autorizado porque é preciso fornecer aquilo por conta da dependência que foi falado pelo Ricardo aqui. Então, tem que analisar as situações caso a caso. O que a gente está querendo discutir, incutir na cabeça de vocês é esse debate. O Brasil pode se dar a esse capricho de ser guardadas as proporções a uma Holanda, a um Estados Unidos, a um Uruguaia, até que ponto a gente consegue, o que falta para conseguir ou não vai dar pelos próximos 30, 40 anos o Brasil não tem estrutura. É isso que precisa ser colocado em discussão para vocês. Não simplesmente fumo maconha ou não fumo maconha, bebo mais, não bebo. É isso que precisa ser colocado. Então, autorizou a importação para fazer esse remédio. Isso. Seria mais viável, então, autorizar a plantação da maconha no Brasil, a produção, no modo estatal. Assim, seria muito mais lucrativo para a economia brasileira. Eles não estão importando, estão produzindo no Brasil. Essa produção, poderia ser em larga escala, ser usada para a produção desses remédios e talvez também para o consumo. Tipo, bem moderado. Sim. Mas seria muito mais lucrativo do que o portal. Se a legislação, se o nosso legislador entender que pode liberar em algumas condições, mediante prescrição médica, com restrições de quantidade, com restrições de qualidade, vai ter, obviamente, o controle estatal que vai gerar todos os encargos. A gente já sabe aquilo que se paga para bebida, para comida, para remédio e tudo mais. Por isso que precisa ser colocado. Para a gente fazer repercutir essa vontade do cidadão no Congresso, que vai modificar a lei, passa por um debate. Aquilo que o doutor André colocou. Existem prós e contras. A doutora Sandra colocou alguns aspectos que são de saúde pública, que a gente precisa levar em consideração. Porque você tem argumentos favoráveis ou contrários. As revistas trazem argumentos favoráveis e contrários. Na internet, você tem 50% defendendo a liberação, dizendo que não faz mal, e 50% dizendo que nós vamos criar um grande problema social, um grande problema de saúde pública. Alguém tem mais pergunta para... Oi? Uma pergunta para quem? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Seu nome? Eu sou a Beatriz. Para o Ricardo. Tendo o tabaco como um exemplo, hoje em dia, para a gente, quem fuma, vamos dizer, é um ET. E 60 anos atrás era uma coisa chique, que todo mundo tinha, ah, eu vou fumar, porque todo mundo está fumando, era uma coisa chique. E hoje em dia, já é uma coisa que já está mais banida. Você acha que hoje em dia, tendo a maconha como isso, uma coisa chique, daqui para frente, alguns anos para frente, isso será banido como cigarro também? Boa, Ana, é o seguinte, eu penso assim. A gente tem um histórico do que aconteceu, né? Então, a mídia, ela tinha uma ideia de que o tabaco, ela tinha uma ideia, não, ela vendia essa ideia de que o tabaco era uma coisa super legal. Então, era chique fumar. Todas as novelas tinha gente fumando, o posicionamento, o cigarro, era um estátua. É, estátua. Então, vendia-se essa imagem. Então, nós estamos falando assim, a influência da mídia. Beleza. Com o decorrer dos anos, o que foi descoberto do tabaco? Porque ele é um problema. Ele é um problema de saúde pública. Então, eu discordo quando a Jib fala assim, assisti uma palestra de um magistrado. O magistrado não entende de droga, ele entende de lei, legislação, qualquer coisa desse tipo. Porque entende de doença, de droga, de dependência química, é um médico. Então, é essa pessoa que a gente tem que ouvir, né? Então, a gente tem que entender que os pesquisadores do assunto não são magistrados, são médicos. Que fazem com que você entenda a reação do processo. Descobriu-se, então, com câncer, com um monte de problema, de hospital, etc, etc, que o cigarro, o tabaco era um problema sério. O que que começa? Um processo de proibição. Porque os gastos públicos para cuidar de tabagista era enorme. E é enorme ainda. Começa uma proibição. Legal. Porque entende-se que faz mal. O que nós estamos pensando é o seguinte. Uma mídia, uma liberação, é uma placa em branco. E placas em branco a gente não tem referência. Então, por exemplo, libera maconha, e claro que maconha não é vitamina, maconha é um problema, é uma droga. E aí ele fala assim, por exemplo, não, mas tem um princípio ativo que faz remédio. Legal. O veneno da cobra também faz sorantiofídico. Ninguém quer ir lá tomar picada de cobra. Mas se usa isso para um processo. Eu não estou querendo que não se trabalhe, por exemplo, alguma coisa que possa nascer da maconha. Como um remédio, por exemplo, perfeito. Se for para curar vidas, nossa, beleza. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, como a gente coloca. A liberação, ela com certeza, diante do histórico que nós temos, ela vai ser uma porta de entrada muito maior para os jovens que estão na fase da experimentação. É engraçado porque quando a gente fala, será que a mídia tem esse poder de influenciar desse jeito? Vamos dar aquele exemplo que quando a seleção brasileira, acho que em 94, o Ronaldo cortou aquele cabelo, aquele chuchinho aqui, que parecia um ninho de pica-pau na cabeça. É claro que eu não vou cortar, o André não vai cortar, as pessoas adultas não vão cortar a cabeça. Mas vocês viram quantos molequinhos cortaram com aquele tchotinho? E era ridículo aquilo. Então, quando alguém brinca, quando alguém brinca, tá? Com um caranguejinho na praia, com uma tampinha de brama rolando, ou alguém da seleção brasileira fala assim, eu sou guerreiro, eu sou brameiro, não é para mim que ele está fazendo influência, é para essa molecada que está vindo. Então, cuidado, porque uma mídia de placa branca, ela permite que a gente faça, com certeza, um processo muito mais grave do que está parecendo. Essa é a minha opinião. Olha, como diriam os mais velhos, tem muito pano para manga falar sobre drogas, liberação de drogas, mas o nosso programa está chegando ao final. É claro que a gente vai voltar a falar sobre o tema, a discutir com os nossos convidados. Eu queria agradecer a participação do pessoal do Claretiano, aqui, nessa noite super legal, o pessoal do Pedro Rafael, lá de Santa Gertrudes, gente, valeu, obrigada. E o pessoal do Baie, é isso aí, moçada. Claro que eu quero agradecer também o Ricardo, o Ricardo do Grupo Amor Exigente, valeu, foi muito bom, essa troca de ideias com essa moçada. Sandra, obrigada mais uma vez, Najib, valeu. Doutor André, muito obrigada, eu espero ter vocês aqui num próximo programa. Eu que agradeço, Tuto, muito obrigado pela oportunidade. Semana que vem, a gente volta, e claro, com muito mais para você. Até lá. Ela dormiu no calor dos meus braços, e eu acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás, pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Quero ouvir a galera cantando comigo, então vai! Daquele amor, a sua maneira, perdendo o meu tempo, a noite inteira. Nascemos no abismo dessa guerra, na vitória do mal, quando o ciclo se encerra, tem que vencer o medo, pra virar a página, engolir o choro, enxugar as lágrimas, não é fácil ver carelhado no olho do furacão, pregar as coisas simples em meio a globalização, mas é difícil enxergar a escravidão diária, e a próxima explosão da bolo imobiliária. Temos que correr, feito coelho, gladiadores enfrentando o leão.